Com apenas três anos de mercado, o Lolita Smash reinaugura em alto estilo. É uma alegria imensa para esta equipe, para o Lucas, para a Shirley e para toda esta equipe que hoje, com muito orgulho, com muito carinho, recebe vocês para então inaugurarmos, reinaugurarmos o Lolita, mas inaugurarmos este espaço que foi pensado aí com muita dedicação. Primeiramente quero agradecer que todo mundo veio, não esperava todo mundo sair. Primeiramente mesmo quero agradecer a Deus por esse momento, isso aí não é todo dia que a gente faz, até porque muitas empresas começam e fecham. E nós estamos tendo a oportunidade de ampliar, é muito satisfatório, não repare que eu não sou muito bom que nem o prefeito para falar. Também quero agradecer a essa equipe maravilhosa pessoal, com certeza sem eles jamais nós conseguiríamos chegar em um ponto desse, que ninguém sozinho faz nada. Como eu digo que a frase que mudou minha vida foi o Paulo Manoço, que me falou numa mijada quando trabalhava lá, que é melhor nós errar em dois do que acertar sozinho. Então se isso errar, estou errando com uma galera, então fico muito feliz. Vamos lá, inaugurando oficialmente esse espaço, com a graça, com a bênção de Deus, palmas! Com dois shows sertanejos e casa lotada, Lolita Smash entra para a história do nosso município. A gente já tentou de tudo pra ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual. Se na sua, eu na minha, deu saudade de campanhar. Com certeza é um sonho realizado pra nós, tá trazendo esse espaço para o Mangueirinha. Mangueirinha com certeza merece esse espaço e muito mais. A gente quer sempre trazer o melhor pra nós virar referência em Mangueirinha e região. Também quero agradecer a minha equipe, que sempre teve parceira e que com certeza se nós estamos aqui é porque eles trabalharam muito pra que a gente conseguisse isso. Agradecer aos clientes que sempre foram junto com nós, tiveram participando. Isso é muito gratificante saber o quanto que eles gostam antes. Clientes que desde os três anos que nós estamos, compram até hoje. Isso é muito bom. Estamos aqui essa noite na reinauguração do Lolita, né? Ambiente agradável, família, como o Lucas reforçou na abertura ali, né? Ambiente família. A gente só tem a agradecer, na verdade, ao Lucas pela oportunidade de estar presente aqui e também a nossa parceria que a gente tem desde o início dele, a DigiPlus apoiando ele. E é isso aí, cara. O empreendedor, o ambiente dele cada vez maior. E se Deus quiser e ele quer, o Lucas vai ser uma pessoa que vai evoluir muito como empreendedor e vai trazer muito mais emprego e renda pro município de Mangueirinha. Parabéns, Lucas, você é fera. Também a Shirley, não vamos esquecer, né? A Shirley também, eles inauguraram em plena pandemia, né? Algo sensacional. É muita coragem dos dois. Então, pessoal, vocês estão de parabéns. Dez. Lolita Sperge é uma experiência gastronômica diferenciada. Porém, agora destaca-se também com um ambiente amplo, moderno e aconchegante. Feliz. Música Música